Música Olha que coisa linda essa bancada da Design Gallery Cheguei e já vi logo de cara esse dourado Que é a nova tendência para decoração E chegaram itens diferentes Muito diferentes né João Os porta joias por exemplo em porcelana Lindíssimos Isso aqui é porta joias gente Pode colocar os anéis, as correntinhas É uma tendência hoje Tem a linha dos cactos também que são lindos Todos com porcelana dourada, com friso dourado também Tem outras cores sem ser dourado também Tem prata também, quem preferir o prata também As petisqueiras do abacaxi Tudo porcelana de extrema qualidade Eu tenho a linha também E tem outras opções, se quiser Ah eu quero rosê, tem o rosê que é aquele cor de cobre Se quiser o dourado eu tenho o dourado Tem o prata também, quem quiser Essa porteira está linda Lindíssima Essa é uma linha inclusive Ela é inspirada nos modelos anteriores Da Capadócia, uma linha Capadócia também Que é lindíssima, é perfeita Com os detalhes em dourado também As petisqueiras como eu falei, vários modelos Os passarinhos por exemplo, também vários modelos Os talheres também que você vai encontrar Na linha Wolf por exemplo Nesses tons de dourado que são belíssimos Mas também tem na cor cobre também Ah é lindo, é lindo E eu estou quase me... Porque o jogo com seis quanto que é? R$39,90 da coroa Então eu já estou quase pegando o cartão R$39,90 por exemplo com seis Então são peças muito resistentes Pelo peso, pela qualidade, pelo brilho e acabamento Eles são perfeitos Tem essa pedrinha que fica linda Fica muito elegante É muito bacana essa linha E também Renata, uma outra linha que chegou pra gente Linha Romero Brito Que está belíssima Com toda a linha Agora chegou muita coisa Os pratos Romero Brito Melamina de extrema qualidade São todas as linhas licenciadas A garrafinha também Então são presentes bonitos, legais As tábuas de corte Romero Brito Todos os bols também da linha Romero Brito Guarda-chuva invertido Romero Brito também Toda a linha licenciada Agora chegou tudo Romero Brito Está muito bacana E as linhas de fundi também Tem as linhas de fundi que estão fantásticas São muitos modelos de fundi A maior variedade da Baixada Santista Imaginem o modelo de fundi Nós temos aqui na Design Garden Outro lançamento São as panelas Select O que é legal nessa linha Agora Tem uma portaria Do Inmetro Que eles vão começar a exigir Que as panelas Aliás Uma excelente exigência do Inmetro Aliás Estou aprovando muito isso Que tenha realmente O selo do Inmetro Para as panelas com antiaderente Tudo que vá para fogo Tanto a sinox Como até a linha também Como hoje é Por exemplo na panelha de pressão Para a pessoa não comprar um produto Depois ter uma qualidade ruim Essa aqui foi a primeira do Inmetro Minha Select Eles pegaram o que é de melhor Em termos de panela Por isso que é Select Selecionaram o que é de melhor E passou com nota A Do Inmetro No antiaderente Por exemplo Porque a gente se preocupa Tanto com a nossa saúde Na hora dos alimentos E aí faz uma panela Qualquer E solta coisas Que são ruins Para a nossa saúde Tanta porcaria no mercado Mas tanta porcaria Tem empresas Que para parecer Que é antiaderente Pinta de preto Imagina que perigo Você está comendo aquilo Você vai comer aquilo Então assim Antiaderente é algo seríssimo Por isso que o Inmetro Inclusive colocou agora Essa portaria E obrigando Que comece agora A ter um prazo Claro vai até 2020 150 149 Uma panela de pressão Pipoqueira 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 Essa linha Essa linha é muito bacana Também chegou Para a gente Algumas linhas Mais A linha inteira 200 reais Exatamente Isso aqui é uma linha Da Tramontina Na cor cobre Por dentro e por fora Com o antiaderente Tramontina Que é fantástico Os cabos em baquelite Não tem os rebites A tampa é flat Mas isso aqui Era mais de 500 reais Sim E é É que essa é uma linha Exportação da Tramontina Tanto é Que ela não tem nem nome Ela é uma linha Que vai para a Espanha E esse preço O 400 reais Já seria um preço excelente A 10 parcial 19,90 Fica irresistível Realmente Não tem como falar E é o jogo todo É o mais sofisticado Hoje em termos De uma linha Com extrema qualidade Na cor cobre Que o pessoal pede muito Vai para a Europa A linha que vai para a Espanha A gente conseguiu Eu fico brincando muito Com a Tramontina Falo assim Olha quando tiver Linha exportação de vocês Eu quero ver Quero ver o que vocês vão mandar Normalmente é fantástico Então essa linha Vai para a Espanha É fantástica essa linha Tem uma qualidade incrível Não tem os rebites A tampa é flat Tudo que é de mais moderno Que a Tramontina coloca As frigideiras são maiores Inclusive E com preço irresistível Preço de Design Gallery Para cá tem mais coisa Também ali essa linha Que a gente não Muita coisa Todo dia Aqui o que é bacana É uma linha Volkswagen Linha licenciada Volkswagen Nós temos aqui na Design Gallery São canequinhas por exemplo Devem chegar outras peças Vai chegar relógio Fica muita coisa Licenciada Volkswagen Mas são as canecas Em porcelana Toda a linha licenciada Da Volkswagen Um amigo que gosta De Fusca De Kombi Carros antigos Ou gosta de carro Realmente Você vai encontrar Muito Olha que bacana Essa aqui da Kombi Linha vintage Toda a linha E a linha é para coleção Realmente com preço O designer Você sabe que é fantástico Então tem muita coisa legal Até da linha Volkswagen Você vai encontrar aqui Tudo Na Design Gallery Por isso que eu volto Toda semana Semana que vem Estarei aqui novamente Tchau Tchau Tchau, tchau.